Banda Amor Secreto Se você chorar em silêncio Como vou saber que sente minha falta Ouvi dizer que cansou de bancar o forte Sua bússola aponta pro norte do nosso amor Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que eu vi você falar Pediu pra não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume da sua cama Tô sabendo que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meus cheiros nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no peito Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que eu vi você falar Pediu pra não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Que pediu pro vento soprar Meu perfume da sua cama Tô sabendo que não para de chorar Tô sabendo que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meus cheiros nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no peito Por que não me pede pra voltar? Por que não me pede pra voltar?